Pessoal, voltei aqui, desculpe me terminar o vídeo ali, minha mãe tava falando do negócio, né? Daí agora eu voltei aqui, no mesmo dia, gente Gente, infelizmente, eu falei que a gente ia dia 2 de janeiro, não rolou Aqui tá tudo rabiscado, olha Não sei se dá pra ver, mas tá tudo rabiscado Olha Tentão tava piscando Gente, eu volto quando minha mãe voltar aqui pro meu quarto pra arrumar as malas Tchau, dá o like, se inscreve no canal, tchau